Oi galera, tudo bom? Estou aqui de novo na galeria para oferecer mais uma vez para vocês essa paisagem de Santa Isabel com moldura R$ 300,00, tá bem? Mais ou menos aí 50 por 60 centímetros, R$ 300,00 se puderem, por favor repassem aos grupos, aos amigos, às redes sociais, vão me ajudar bastante, tá bom? Beijão, obrigado, tchau, tchau!